Olá, seja bem-vindo ao 19º dia de nossa leitura diária da Bíblia em outubro. Vamos nos aprofundar na Palavra de Deus nesse momento, buscando compreende-la a cada dia mais. Vamos lá! Marcos capítulo 7. E ajuntaram-se a ele os fariseus, e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém, e vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus, e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas a que receberam para observar, como lavar os copos, e os jarros, e os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas, por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? E ele respondendo, disse-lhes, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes, bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse, honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldecer, ou o pai ou a mãe, certamente morrerá. Vós, porém, dizes, se um homem disser ao pai ou a mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor. Nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes. E muitas coisas fazer semelhantes a estas. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes, ouvi-me vós, todos, e compreendei. Nada há, fora do homem, que entrando nele, o possa contaminar. Mas o que sai dele isso é que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão, e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca desta parábola. E ele disse-lhes, assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar. Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas. E dizia, o que sai do homem isso contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. E levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e de Sidon. E entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse. Mas não pôde esconder-se. Porque uma mulher, cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega, cirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe, deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu, e disse-lhe, sim senhor. Mas também os cachorrinhos comem, debaixo da mesa, as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe, por essa palavra, vai, o demônio já saiu de tua filha. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, e que o demônio já tinha saído. E ele, tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidon, foi até ao mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo, que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. E tirando-o a parte, de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, e cuspindo, tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou, e disse, Efatá, isto é, abre-te. E logo se abriram os seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém o dissessem. Mas quanto mais os proibia, tanto mais o divulgavam. E admirando-se sobremaneira, diziam, Tudo faz bem. Faz ouvir os surdos e falar os mudos. Marcos capítulo 8 Naqueles dias, havendo uma grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou assim os seus discípulos, e disse-lhes, Tenho compaixão da multidão, porque há já três dias que estão comigo, e não tenho o que comer. E se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe, De onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes, Quantos pães tendes? E disseram-lhe, Sete. E ordenou a multidão que se assentasse no chão. E tomando sete pães, e tendo dado graças, partiu-os, e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles, e puseram-nos diante da multidão. Tinham também alguns peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também lhes pusessem diante. E comeram, e saciaram-se. E dos pedaços que sobejaram levantaram sete cestos. E os que comeram eram quase quatro mil, e despediu-os. E entrando logo no barco, com os seus discípulos, foi para as partes de Dalmanuta. E saíram os fariseus, e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe, para o tentarem, um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, disse, Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco, e foi para o outro lado. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco, não tinham consigo senão um pão. E ordenou-lhes, dizendo, Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo, É porque não temos pão. E Jesus conhecendo isto disse-lhes, Para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes, nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido, tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis, e não vos lembrais. Quando partiu cinco pães entre os cinco mil, quantas alcofas cheias de pedaços levantastes? Disseram-lhe, doze. E quando partiu sete entre os quatro mil, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E disseram-lhe, sete. E ele lhes disse, Como não entendês ainda? E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando-lhe os olhos, disse, Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disto, tornou-lhe as mãos sobre os olhos, e o fez olhar para cima. E ele ficou restaurado, e viu a todos claramente. E mandou-o para sua casa, dizendo, Nem entres na aldeia, nem o digas a ninguém na aldeia. E saiu Jesus, e os seus discípulos, para as aldeias de Cesareia de Felipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo, Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam, João o Batista, e outros, Elias, mas outros, um dos profetas. E ele lhes disse, Mas vós, quem dizês que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse, Tu és o Cristo. E admoistou-os, para que a ninguém dissessem aquilo dele. E começou a ensinar-lhes que importava que o filho do homem padecesse muito, e que fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes dos sacerdotes, e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de três dias ressuscitaria. E dizia abertamente estas palavras. E Pedro tomou a parte, e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se, e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo, Retira-te de diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes, Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz, e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas, qualquer que perder a sua vida por amor de mim, e do Evangelho, esse a salvará. Pois, que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma. Ou, que daria o homem pelo resgate da sua alma. Porquanto, qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o filho do homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu pai, com os santos anjos. Marcos capítulo 9. Dizia-lhes também, Em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns aqui não provarão a morte sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. E seis dias depois Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago, e a João, e os levou sós, em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. E apareceu-lhes Elias com Moisés, e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Mestre, é bom que estejamos aqui, e façamos três cabanas, uma para ti, outra para Moisés, e outra para Elias. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia, Este é o meu filho amado. A ele ouvi. E tendo olhado em redor, ninguém mais viram, senão só Jesus com eles. E descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contassem o que tinham visto, até que o filho do homem ressuscitasse dentre os mortos. E eles retiveram o caso entre si, perguntando-lhes aos outros que seria aquilo, ressuscitar dentre os mortos. E interrogaram-no dizendo, Por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E respondendo ele, disse-lhes, Em verdade Elias virá primeiro, e todas as coisas restaurará, e como está escrito do filho do homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como dele está escrito. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas, Que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse, Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanhe e despedaça-o, e ele espuma, e rende os dentes, e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo-lhes, disse, Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe-o. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoninhado por terra, revolvia-se, escomando. E perguntou ao pai dele, Quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe, Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo, e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe, Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando, com lágrimas, disse, Eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e não entres mais nele. E ele, clamando, e agitando-o com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte, Por que ou não podemos nós expulsar? E disse-lhes, Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. E tendo partido dali, caminharam pela Galiléia, e não queria que alguém o soubesse. Porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia, O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo, e morto ele, ressuscitará o terceiro dia. Mas eles não entendiam esta palavra, e receavam interrogá-lo. E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa perguntou-lhes, Que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os doze, e disse-lhes, Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. E lançando mão de um menino, polo no meio deles, e tomando-o nos seus braços, disse-lhes, Qualquer que receber um destes meninos em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, recebe, não a mim, mas ao que me enviou. E João lhe respondeu, dizendo, Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós o proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse, Não lhe o proibais, porque ninguém a que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim, porque quem não é contra nós, é por nós. Por quanto, qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma módia tafona, e que fosse lançado no mar. E se a tua mão te escandalizar, corta-á. Melhor é para te entrares na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Onde o seu bicho não morre, e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para te entrares coxo na vida do que, tendo dois pés, seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga. Onde o seu bicho não morre, e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para te entrares no reino de Deus com um só olho do que, tendo dois olhos, seres lançado no fogo do inferno. Onde o seu bicho não morre, e o fogo nunca se apaga. Porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal. Mas, se o sal se tornar insípido, com que o temperareis? Tende sal em vós mesmos, e paz uns com os outros. Essa foi nossa leitura diária da Bíblia. Vamos continuar a aplicar e meditar quanto a essas palavras em nosso devocional diário. Nos vemos lá!